E o aqui e o agora é o Palmeiras, o aqui e o agora é ser treinador de um dos maiores clubes do mundo, porque isto é verdade o que eu estou a dizer, estou muito feliz e muito realizado no clube onde estou, e eu não vivo com um xis, se a minha mãe, se o meu pai, se eu tivesse feito esta substituição, eu vivo com o aqui e o agora, e a realidade, que eu gosto de ver também na realidade, a realidade é esta, e é isso que eu me foco.